Eu vou tirar a ropa na sua costa e pegar ele com nós. Eu tô indo pro lado errado. Eu tô indo de encontro a ela. Eu tenho que cair pro lado esquerdo, eu tô cair pro lado direito. Nossa, eu tô com meus jiu-jitsu. Foda. Tá batendo com medo, tá? Me esparramar com essa porra, dessa luz é uma merda. Esparramar não, entrar, botar pra baixo. Eu vou falar o que tu tá fazendo errado, mas eu vou parar aqui até amanhã. Quer botar o cara na gorra e tu roda pra frente, na cambalhota. O que você quer, Guilherme? Para no prédio de fazer isso lá. Vou falar isso lá, tia. Vou levar na cabeça pra você, Guilherme. Tá igual a um gorra lá no hospital lá. E a rodiva do bravo, ó.